Cumprimento toda a mesa diretora, assim estendo meus cumprimentos aos demais vereadores mirins, ao público aqui presente, especialmente ao Leopoldo Selenco e a Gabriela Kader, que nos dão a honra de suas presenças. A todos, uma boa tarde. No último mês de outubro, tivemos a honra de ter um helicóptero Arcanjo 03 em nossa região. E em apenas uma semana, ele já mostrou como se torna importante para toda a população do Estado e de Blumenau. A cada dia que se passa, a capa dos noticiários e jornais são catástrofes naturais e acidentes que levam à morte de muitas pessoas. Estamos vivendo em um mundo muito populoso e muitas pessoas não têm onde morar. Indo, assim, para encostas de morros e beiras de rios, botando suas vidas em risco para ter um lugar onde viver. Nossa região se encontra em um vale banhado pelo rio Itajaí Açú. Temos épocas de muita chuva, fazendo com que casas em morros deslizem e desmoronem, causando vítimas fatais, fazendo com que ocorram cheias no rio e este alague casas, deixando prejuízos muitas vezes inalculáveis. E durante a enchente, deixando vítimas isoladas. Como já disse, vivemos em um mundo cada dia mais populoso e tecnológico, trazendo cada vez mais meios de transporte nas ruas, mas por erros ocorrem acidentes fatais. Com a aquisição de uma aeronave para toda Santa Catarina, o atendimento seria muito mais avançado. Um rápido deslocamento para os locais dos acidentes fariam com que se economizasse tempo, salvando vidas a tempo e garantindo a segurança de toda a população. Em casos de desastres naturais, um rápido deslocamento salvaria também vítimas isoladas a tempo. Nossa região cresce a cada dia mais. A nossa grande população clama por isso, para garantir cada vez mais nossa segurança e saúde. No último mês de outubro, tivemos presente em nossa cidade o Arcanjo, se mostrando muito útil. Não só aqui, mas em toda a região. Em 11 dias, ele havia sido presente em mais de 28 acidentes. Tanto em ocasiões nas cidades, em grave acidentes nas rodovias. Com a chegada deste helicóptero, houve um movimento político no sentido de que a aeronave estava para reforçar os atendimentos decorrentes do Outubrefest. Ficasse definitivamente nossa cidade, dessa forma, seria utilizado nos atendimentos do Vale do Itajaí. Diante desses pedidos, também do empenho do Corpo de Bombeiro da nossa cidade, o poder público mostrou-se sensibilizado, informando que faria todos os esforços para que a aeronave ficasse definitivamente em nossa cidade. Entretanto, é inegável salientar que esta é uma conquista para a população do Vale do Itajaí, que, em caso seja necessário, será adicionado em helicóptero num atendimento de qualidade que pode salvar muitas vidas. Recentemente, conversei com uma enfermeira-chefe sobre a importância da aeronave em nossa cidade. Ela destacou que os pacientes chegam bem antes, possibilitando cirurgias como exemplo. Muitas dessas não seriam possíveis se houvesse o deslocamento com a ambulância. O que podemos compreender, e o fato de que há um empenho das autoridades com um objetivo comum. Isso é possível e toda a população sai ganhando. Fatos como estes demonstram que estamos mudando nossos conceitos e buscando outras formas de melhorar o atendimento que tanto esperamos. Isso é o primeiro passo para todos nós, conscientizarmos que não é o suficiente apenas um helicóptero para os bombeiros, mas todos se mobilizarmos para que nossa região também conquiste uma aeronave na área de segurança pública. O que contribuirá, e muito, no combate ao crime que tanto preocupa a nossa população. Vemos assim porque necessitamos deste para ter certeza que o cidadão catarinense tem sua vida e saúde protegida e assegurada. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde.